Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje é dia de poda e organização nas suculentas, nos meus arranjos. Olha, eu vou fazer poda de suculentas que estão muito grandes. Eu não gravei o antes, eu comecei agora há pouco e tive a ideia de gravar, né? Pessoal, olha como estão gigantes aqui as suculentas que eu ganhei da minha amiga da Laura no sorteio. Acho que o flash está ligado, deixa eu apagar. E o Thor está aqui, aqui está uma baguncinha, ó, essa bacia é própria, colher e faca também própria para mexer com a terra. Thor, vai lá nenenzinho, fala oi para as meninas, fala assim, olha aqui, fala meninas, olha como eu sou lindo da minha mamãe, olha como eu sou lindo, olha a minha força, menina. Você fala, olha que lindinho. Ele coçou aqui, ó, se machucou e depois que eu terminar tudo, eu vou dar um banho nele e lavar o quintal. Então, pessoal, é assim, vou falando com vocês aqui e vou fazendo. As suculentas, elas estão muito grandes, né? Então, estou dando uma poda, uma organização, uma arrumada nos arranjos. Olha, já fiz um novo arranjinho com essa daqui. Olha, pessoal, a sujeira que está, olha, na prateleira. Isso aqui cria coxonilhas, né? Eu estou podando aqui também um pouco o meu francesco e estou arrumando tudo aqui. Esse arranjo é que eu não vou mexer, porque eu mexi há pouco tempo nele. Mas olha como é que está aqui, pessoal, olha. Olha que bonitinho que está esse aqui. Decapitei o meu diamante, ó. Isso aqui eu esqueci agora o nome dela. Essa aqui também não me lembro, ai. Nossa, sumiu da mente. É assim mesmo, né, pessoal? É, aqui é minha fantôme, minha colher de prato, ó. Tem esse bolinho. Aquela ali é uma que a Cícera me deu, ela está virada para o outro lado, mas ela está sempre com florzinha, ó. E depois eu vou vir aqui mostrar para vocês. Porque assim, ó, não cabe mais nada aqui, pessoal. Olha o meu muro, como que está cheio. Então, eu estou desfazendo alguns vasos, refazendo os arranjos, para colocar tudo na prateleira, né? Vai ficar bem bacana. Os bichinhos que eu tirei daqui, as pedrinhas eu estou lavando. E depois eu vou colocar e eu venho com o vídeo mostrando para vocês. Eu acredito que eu não vou acabar hoje, né, no mesmo dia, né? Porque tem serviço de casa, as coisas para fazer. Mas eu estou dando uma boa repaginada e uma organização aqui, pessoal. Tá bom? E aí eu vou mostrando para vocês. Olha que lindo que está o meu tapete perso, olha. Maravilhoso, olha, pessoal. A coloração ainda não me deu flores. Aqui é essa lindinha também, olha. Foi minha amiga Vilma que me mandou. Olha como está bonitinha, minha amiga. E, então, estou arrumando aqui, pessoal, tá? E aí eu venho mostrando para vocês. É muito bom a gente reorganizar, né? Fazer poda. Eu vou fazer doação dessas suculentas aqui que eu estou tirando. Meu esposo vai levar lá para a empresa, onde ele trabalha. Tem um jardim lá e todo mundo gosta de plantar. Então, as senhoras plantam lá. Aí ele vai levar, tá bom, pessoal? Olha aí. Ah, essa daqui foi a minha amiga... É... Ariela Mais, que identificou para mim. Olha o Thor que é batido. É a Fred Ives, ó. Eu decapitei, porque ela estava muito grande. Plantei ela aqui. E eu vou mostrando para vocês, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje já é no outro dia da arrumação que eu fiz aqui na prateleira de suculentas. E eu vim mostrar para vocês como que ficou a minha arrumação. Alguns vasos eu mexi, outros não. Como eu falei ontem para vocês, né? Muitas suculentas eu tirei para fazer doação. Que estavam, assim... Bem cheias, né? Tirei mudinhas. Esse arranjo aqui, pessoal, eu não mexi. Eu tive que colocar um tutor nessa aloe. Olha como ela está grandona, bonita. Olha a minha aléia rubra. Ela está queimando do sol. O sol no final da tarde vem para esse lado aqui. E eu vou ter que tirar ela daqui. Então, pessoal. Desse lado aqui, ó. Vou mostrar. Tem essa canequinha. Esse arranjinho. Olha que bonitinho. Esse aqui eu não mexi. Aí, esse vaso aqui que estava em cima... Essa jardineira, né? Que estava em cima da... Do murinho aqui. Aqui nesse murinho, ó. Eu coloquei na prateleira. Ui, bati a mão no celular. E aí, ele está aqui. Ela está meio tombadinha, pessoal. Ela está muito grande. Logo, logo eu vou ter que decapitar essas duas. Deixa eu mostrar de longe aqui, ó. Vou ter que decapitar. Foi a Laura que me mandou no canal Uma Nova Fase. Que eu ganhei lá um sorteio dela. Tem uma folhinha aqui. Daqui a pouco eu vou tirar. Olha, essa daqui foi a minha amiga Vilma que me mandou. Olha que bonitinha que está a Vilma. Como ela cresceu. Da troquinha que a gente fez. Então, eu vou mostrando aqui para vocês, ó. O meu cotiledon pendence, eu não mexi. Ele vai continuar no muro aqui no cantinho. Porque ele não está gostando muito de sol, viu, pessoal? Ele andou dando uma murchada, uma queimada. Porque o sol está muito, muito forte aqui, né? Aí, aqui, olha. Eu repaginei esse... Deixa eu tirar esse bonequinho daqui. Eu repaginei... Eu desmanchei alguns vasos. Repaginei essa jardineira, ó. Aqui tem fantôme. E eu acho que tem titubãs aqui também junto. Aqui está as duas crispate beauty. Olha, eu decapitei. Vamos ver se ela vai bem agora. E também decapitei o diamante, ó. Plantei todo juntinho. Porque ele estava todo separado. Lavei os arranjinhos, as pedrinhas, os enfeitinhos. Olha aí. Então, vou mostrando desse lado. Depois, eu vou do outro lado do jardim e mostro para vocês. Aqui está esse lindinho desse xireque, ó. Deixo ele aqui em cima. Ela está muito bonitinha, a minha orelha de xireque, olha. Aqui, eu não mexi, pessoal, no meu gru, ó. Está aqui o meu tapete persa. Olha o tamanho que ele está. Que coisa mais linda, pessoal. Olha. Replantei a minha Dionísio, ó. As duas. Elas estavam bem na superfície do vaso. Ela está plantada na Carolina Soil. Então, replantei, ó. Uma eu perdi, né. Agora, ela está se recuperando. Ela não gosta muito de chuva, não. Essa caveirinha também é uma caneca que tinha quebrado, né. Eu fiz um vazinho, ó. E estava bem estioladinha essa... Acho que é uma órbia. Ela fica roxinha, assim, por causa do sol. Eu também fiz aqui. Cortei os galhinhos e coloquei dentro. Fiz esse arranjinho aqui. Esqueci o nome desse agora, pessoal. Ai, fugiu. Tinha bastante dele. Eu deixei lá no saquinho para dar para a moça. Ele cresce bastante. Essa mãe de mil, eu também decapitei ela. Esse outro arranjinho aqui, ó. Esse rosinha. Estava tudo estiolado também, ó. Eu cortei todos com raizinha e coloquei. E eu vou lá do outro lado agora mostrar para vocês. Aqui, pessoal, olha. Eu coloquei mais um pouco de terra. Lavei os enfeitinhos. Olha, nessa caveirinha também estava bem estiolado. Eu cortei tudo, decapitei, arrumei. Olha. Está bem bonitinho agora, ó. Essa daqui também eu fiz uma poda. Eu vou doar um pouco dela. Esse arranjinho está muito bonito, pessoal. Eu não mexi nele, ó. Está bem bonitinho. Esse aqui eu não mexi. Tem mais um gru aqui, ó. Esse aqui eu acrescentei um pouco de terra. Depois eu vou por pedrinha. Lavei os enfeitinhos. Esse arranjinho aqui estava em cima do muro. Eu coloquei para cá. Então, eu já abri o espaço, né? Ó. Com essa linda. Olha, essa xicrinha também está uma gracinha. Essa está linda. Esse eu não mexi. Esse aqui também não mexi. Pessoal, eu coloquei o meu chifre de alce aqui, ó. Está aqui ele. Essa daqui estava em cima do muro também, que a minha amiga Vilma me mandou. Eu coloquei aqui. Olha. A Fred e Ives eu coloquei umas pedras nela. Ela está bonita. Aqui, esse regadorzinho, eu não mexi esse bolinho. Essa aqui foi a minha amiga Cícera que me mandou também. Eu não mexi nela. A colher de prato eu coloquei um pouco para cá, porque ela está ficando um pouco queimada do sol. Então, o sol vem mais no final da tarde, né? Olha, pessoal, o tamanho dessas gigantes aqui, ó. Logo, logo, eu vou ter que decapitar elas, ó. Essa eu não mexi. E olha a minha Leia Rubra, como ela está. Eu vou ter que fazer uma poda nela e tirar ela daqui, porque ela está queimando bastante do sol. Esse aqui está sempre cheio de florzinha, por isso que eu não mexi nele. Acho que ainda está fechada a florzinha agora. Então, pessoal, ficou assim. Dei uma varredinha na prateleira, né? Uma arrumadinha. De vez em quando a gente tem que mexer, né? Para as plantinhas ficarem... Tirar o sufoco, né? Estava bem sufocada também. Esse aqui ainda vou plantar em algum lugar. Aqui embaixo, olha, pessoal, eu fiz um arranjinho, ó, nessa jardineirinha com essa daqui, ó. Olha como ela está bonitinha. Esse cróton também, ele estava naquela... Hidrocultura, aí eu coloquei ele aqui, ó. Porque ele estava morrendo, né? Estava naquele vasinho, eu plantei ele na terra. Está bonitinho. Então, foi uma arrumaçãozinha. E eu quis vir compartilhar aqui com vocês, né? Olha aqui, eu não mexi nesse aqui. Ele está bem bonito ainda, não foi necessário, né? Está bem bonita essa aqui. Esse aí, olha, ó. Aí tem mais uns outros vasinhos aqui. E aos poucos eu vou mexendo. Mas eu já consegui mais espaço na prateleira e consegui tirar algumas plantas do muro, né? Porque a gente quer debruçar ali, quer assistir, olhar, assistir o jardim, né? Que é como se fosse um filme, né? Todo dia você para e fica apreciando, assistindo, olhando, apreciando. E aí, com muito vaso em cima do muro, também fica meio poluído. Não dá, né? Então, pessoal, saí do jardim. Por isso que eu interrompi. Deu uma pausa, né? Fica muito poluído e não dá para a gente apreciar, né? Então, agora o muro está vazio. E aí eu consigo ficar olhando e apreciando o jardim. Eu, meu esposo e as visitas que vêm. Pessoal, queria mostrar também, vou encerrar o vídeo, esse arranjinho que eu fiz. Olha que gracinha, que eu não mostrei para vocês ainda. É no vaso pétala, né? Olha que gracinha. Olha que lindinho. Eu tenho três vasinhos desses. Dois lá dentro do jardim e esse daqui, olha. Essas plantas estavam todas num vasinho pequeno. Aí, depois que eu coloquei aqui, ó, o coração partido. Essa daqui, eu acredito que deve ser da família da Vórtia, né? Eu não sei. Eu não tenho a ideia dela, mas ela é bem bonitinha, olha. É suculentinha e é mais escurinha no... A folhinha aqui, ó. Dentro. Tem um detalhezinho, né? E essa outra estapelhazinha, ó. Eu acho que é uma estapelha. É orbe a estapelha. É muito nome que a gente esquece, né? Então, eu vou encerrando o vídeo. Mostrando esse arranjinho novo para vocês. Vou ver ainda onde eu vou colocar ele. Mas eu gostei da arrumação. Ficou bem organizadinho, né? Plantas que estavam estioladas, né? Como a minha fantôme, olha. Eu decapitei. Deixei elas mais bonitinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do conteúdo. Se gostarem, né, do vídeo, deixe o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber a notificação de todos os vídeos quando eu postar. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.